Hello, quinto ano, vamos lá para a nossa correção do homework, no nosso Activity Book, página 44 e 45, ok? Então, vamos lá. Aqui, eu sei que pode ter tido alunos que tiveram um pouco de dificuldade, né? Mas, vamos lá. Como o exemplo, a teacher até esqueceu de falar do exemplo que tinha que colocar o animal em cima e o animal group embaixo. Eu esqueci de dar esse detalhe para vocês, me desculpem, tá, gente? Mas, tudo bem. Então, a gente tinha que colocar o animal em cima desse grupo e o animal group embaixo daquele animal que faz parte desse grupo. Sabendo isso, vocês podem dar uma pausada nesse vídeo para completar, pode ser? Então, vamos lá, pausando, e aí a teacher já corrige, combinado? Vai lá, pause. Pausaram, conseguiram fazer, então vamos corrigir, ok? Alright, então vamos lá. Can it fly? Yes. Então, aqui já está. Fly, parrot, ele é do grupo dos birds. No. Ok, no no, aí tem outra pergunta. Has it got hair? No. Tá, vamos parar por aqui. Aí, vamos para o yes. Which one of these animals has got hair? É o panda. Aí, vocês vão escrever panda aqui. E what animal group is panda? Mammals. Então, aqui vocês vão escrever panda e embaixo dele, mammal. Ok? Agora, conseguiu entender? Perfeito. Então, vamos para o no. Does it live on land? No. Qual desses animais, já tiro panda, né? Risca, que já foi. Qual desses animais live on, don't live on land? Porque a resposta é no. Which one don't live on land? Ah, aí aqui não tem nenhum animal, porque snake, frog, live on land. E aí, qual desses aqui que não mora na terra? Aí, fácil, é o fish. Então, só coloquem fish aqui, né? Tinha que pensar um pouquinho o que é aonde. Aí, tá. Does it live on land? Yes. O resto tudo live on land. Has it got legs? Né? Perna. Has it got legs? Yes. Qual deles aqui que tem legs? A snake tem legs? No. The frog has legs. Então, vocês vão botar frogs. E qual é o animal group do frogs? Amphibians. Very good. Então, aqui é frogs e amphibians. Depois que no, não tem legs, é a snake. E qual é o animal group do snake? Reptile. Aí, vocês vão botar reptile aqui. Conseguiram? Perfeito. E aí, a number two era para olhar na atividade um. E fazer frases com as características de três animais. Um do grupo dos reptiles, bird. Não. Peraí. É. Reptile, bird, mammal, and amphibian. Tá? Mas, aqui só tem três espaços. Por quê? Porque o reptile já está feito. Então, vocês tinham que fazer sobre os outros três. Ok? Então, esse exercício a teacher colocou aqui no quadro. Aí, vocês podem corrigir ou copiar para depois corrigir. Ó. A number two, a teacher botou dos birds. A parrot is a bird. It can fly. It has got feathers. Quem é que sabe o que é feathers? Penas, né? Feathers. Então, parrot has got feathers. Isso é outra característica para ajudar vocês lá naquele projeto. Number three. A panda is a mammal. It's got hair. It lives on land. Ele mora na terra, né? It lives on land. Four. A frog is an amphibian. It can't fly. Não pode. Vocês poderiam botar alguma coisa na negativa também. It lives on land and in water. Então, os frogs moram tanto na terra quanto na água. Right? Ok. Conseguiram entender? Então, vamos passar lá para a nossa 45. A page 45 era para fazer um review da unidade 4. E aqui na primeira questão era para achar 10 animals. Estava bem fácil, né, gente? Então, vocês podem olhar. Se quiserem pausar o vídeo para corrigir. Aqui a teacher já circulou todos os 10 animals que a gente conheceu. Jaguar. Parrot. Gorilla. Owl. Bat. Penguin. Kangaroo. Bear. Panda. And koala. Ok? E a perguntinha que estava aqui do lado. Where do gorillas come from? They come from? Africa. Africa. Então, escrevam Africa. Ok. Number two. Number two era para fazer aquele comparativo que a gente aprendeu também, né? A primeira já estava feito que gorillas are bigger than koalas. Number two. Olhando aqui, tem uma owl e um parrot. Owls are than parrots. As owls são quieter or noisier? Quieter. Quieter. Então, vocês vão pegar essa palavrinha e escrever quieter com o R atrás, né? Owls are quieter than parrots. Three. Bats and kangaroos. Aqui já tem que completar mais coisas, né? Então, bats are... Eles são o quê? Quicker, quieter, smaller... O que eles são? Smaller. Então, bats are... Tem que botar o R que está aqui. Smaller than... Não pode esquecer do than, que aqui não tem também. Então, are smaller than kangaroos. Number four. Jaguar and penguins. Qual é a última palavrinha que sobrou aqui? Quick. Então, quicker. Jaguars are... Tem que botar o R. Quicker, com o R atrás. Than... Tem que botar o than também. Também penguins. Ok? Alright. E a number four era para escrever qual é esse animal, que também tem características deles aqui. It's big and black and white. It eats leaves. What is it? It's a panda. Aí vocês iam lá na página 93 para completar a nossa cruzadinha da unidade 4. Então, aqui, cruzadinha da unidade 4. Está aqui escrito unit 4. Vocês vão escrever no number three. Penda. E por hoje é só. Até a próxima aula. Um grande beijo e um ótimo final de semana. Bye, everybody. Tchau, 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 tchau Tchau.